Você já passou por algum aperto financeiro e recorreu a algum amigo bem próximo? Ou algum familiar? O Totó já está me olhando aqui, não vem me pedir dinheiro, viu, Totó? Bom, tenho certeza que sim, né? Um levantamento mostra que são parentes e amigos a maior fonte de empréstimo no país. Mas o que fazer quando alguém te deve dinheiro e não paga? Entenda na reportagem da Tati Simon. A cada 10 pessoas que fizeram empréstimo no Brasil no primeiro semestre do ano, 7 pegaram o dinheiro com parentes ou amigos. E só 3 conseguiram com bancos. O número aparece em um levantamento divulgado pela empresa Boa Vista Serviços. E isso quer dizer que a maior parte do valor emprestado na economia foi feita entre pessoas conhecidas e muitas vezes na informalidade, com base somente na confiança. Mas na hora do aperto, você emprestaria dinheiro para aquele parente? Emprestaria, sim. Mas dependendo do parente? Dependendo do parente. Qual que é o critério que você ia avaliar aí? Ah, tipo, meu irmão, minha irmã eu emprestaria. Tanto que já emprestei, já me emprestaram e sempre a gente pagou tudo direitinho. Você já pegou dinheiro emprestado dos seus irmãos? Já, sim. Depois houve cobrança? Não, pior que não. No seu tempo? No meu tempo. Eu falava, relaxa, mano, depois a gente acerta e assim foi. E você não ficou devendo depois para o irmão? Não. Não teve calote? Teve, não. O senhor emprestaria? Não. Por quê? Porque não. Tem medo do calote do parente? Tranquilo. Tem medo de não receber do parente? Tenho. Parente. Como é que você vai fazer um contrato ali com o parente? Não vou fazer. Tô de boca. Nem quero que venha. E se me pedir a resposta é não? Não. Sim, eu não pensaria duas vezes. Claro, se eu tiver, com certeza eu empresto, né? Mas se não tiver, sinto muito. Somente no mês de outubro, 325 moradores tiveram seus nomes incluídos no sistema do SCPC e ficaram negativados em Três Lagoas. O recurso acaba sendo recorrer aos familiares ou amigos mais próximos para conseguir um dinheirinho emprestado. Exigir garantias na hora de emprestar dinheiro ou cartão para um parente ou para um amigo pode gerar uma certa saia justa. Mas o que especialistas avaliam é que essa medida é imprescindível. É o que avalia o advogado Alex Ramírez. Então o ideal é que seja sim feito um contrato formalizando ali esses detalhes, né? A pessoa está emprestando um dinheiro para outro, quando esse dinheiro estará sendo emprestado, quando ele estará sendo devolvido. Se existe ali uma questão de juros, é permitido, desde que não o contrarinho que a legislação estabelece para não incorrermos aí em usura, né? A famosa agiotagem. Então o ideal é que se faça sim um contrato, ok? Que se colhe ali a assinatura de duas testemunhas, reconheça a firma e dê ali garantia substancial para esse contrato. Para que esse familiar, a pessoa que está emprestando o credor, possa cobrar esse dinheiro de volta no futuro. Sim, qualquer pessoa pode fazer, inclusive se você pesquisar no Google hoje, você encontra vários modelos, né? De contratos, de minutas. No entanto, é interessante que se diga. O correto é que esse contrato seja feito por um profissional da área jurídica, da área do direito. Por quê? Porque esse profissional analisará ali as cláusulas, né? E elaborará um contrato que seja possível de ser executado no futuro. E se no fim das contas o calote vier... Se você tiver provas, inclusive, nós temos hoje mensagens de WhatsApp, a dúvida. Posso usar como prova material num eventual processo? Sim, contanto que dentro do devido processo legal. Por quê? É uma prova que o juiz deverá valorar, analisar essa prova e entender se ela é legítima, configurar ali aquele empréstimo. Se existem ali as situações, os requisitos necessários para a configuração do crédito e possivelmente da cobrança. É uma prova que o juiz deverá valorar, analisar essa prova, analisar essa prova, analisar essa prova. É uma prova que o juiz deverá valorar, analisar essa prova, analisar essa prova.